Música 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 Lutem Ai, Igor, minha mão Você veio com a minha mão de cocô Ganhei Nossa, tá todo suma Credo, tá cheio de mofo Hey, bro Gente, depois de muito tempo A Maria Emanuele e a Maria Nicole vão visitar Aqui a mansão, que já faz um bom tempo que elas não Vêm aqui. Faz um ano, né, quase? Um ano? Acho que mais de um ano Até, hein? É, eu também acho. Eu não faz Não faz tempo que eu vi elas. É verdade, não, a gente até viu elas Né, a gente viu elas numa festa esses dias, mas que elas não Vêm aqui na mansão já faz um bom tempo. Igor, você Foi o último que entrou aqui na Deb e a gente Vai te usar hoje pra trollar as primeiras Meninas que fizeram parte aqui da Deb, fechou? Então bate aqui, faz um Deb for Haters, bro E Maria Anderson vai me ajudar também Opa, eu não vou Que mudesse tão cruel que... Basicamente a Maria Vai ter uma crise de ciúmes com o Iguinho E o Iguinho vai causar essa situação Por exemplo, na hora que elas chegarem, você vai abrir o portão pra elas Fala que o vídeo é um vlog e tal Recepciona, fala, meu, vocês são mais bonitas Pessoalmente e tal. Você vai ter que jogar Todo o seu charme pra elas, depois Vem a nossa querida Maria Anderson E vai ter a crise de ciúmes dela Fechou? E aí você fala assim Meu, você tá dando em cima de mim e não sei o que E não sei o que, tá bom? Outra coisa Ao invés de você ter uma crise de ciúmes com as duas Por que que você não vai em cima da Maria Nicole E automaticamente a gente já trola o Henrique também Eu acho que é melhor, hein? Achei boa! Então só Maria Nicole Sarinha, é o seguinte, a Gêmea está um lindo E da Lava Girl E eu vou ter uma crise de ciúmes, só tô te avisando Pra não ser estranhada, entendeu? Vou ter uma crise de ciúmes dela com o Igor, no caso a Maria Nicole E só pra gente, a gente vai aproveitar Pra trolar o Henrique também O que? Você vai ter que ajudar ele? Ele tem você caído às vezes, mas vai ser diferente Taca fogo no parquinho, tá, Sara? Sempre? Sempre! É isso, é só pra te avisar mesmo Tá bom, contigo Gente, a Lava Girl acabou de chegar É o querido dela É, o Iguinho, o foco é a Maria Nicole Agora eu não sei como você vai identificar Porque... Já chega abraçando, cumprimento com um beijo Oiê! Oi gente, bem-vindo ao vlog Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Gente, eu já vou falar nesse vídeo que eu não vejo mais a Maria ser maior que eu Eu conheci ela, ela era menor que eu, ela me passou Nunca fui menor que você Nunca? Claro que você foi Não, ela era a melhor Quando a gente conheceu, você tinha 11, né? E eu 13, 14 E a Maria era maior e ela continuou É para eu descer ali, né? Ah, eu esqueci dessa parte, gente Faz a culpa da minha mãe E já faz um tempinho que vocês não aparecem aqui no canal, né? E a gente faz muito tempo Faz muito tempo Faz uns dois anos 2020 Nossa! A gente se viu ainda ali um... Um negócio de sério, não foi? Mano! Quando vocês fizeram que foi A gente tava com o cabelo pesado Tava, já tava mesmo Já Faz tanto tempo, enfim, né? Agora voltei, vamos ter estudo de volta pra gente E o apelido de vocês aqui é Lava Girl Que a gente adorou muito esse nome Todo mundo mexeu um dia a gênia do cabelo vermelho Já vai mudar Melhorou já, né? É, melhorou do que não é Lava Girl Mas eu gosto Lava Girl Vamos lá, gente Eu acho que a Sarinha tá de fora Gente, a Lava Girl, ela tem um namorado Não, você não tem, né? Vou perguntar vocês a casa Nossa! Eu já sei, eu conheço a casa Conheço antes de você É, conheço a Sara Você conhece a Sara? É, você chegou agora, né? Cheguei agora, né? Não, gente, eu não conheço a Sara Eu vou te apresentar a Sara Consegui, achei que você era menor E o Henrique, você conhece o Henrique? Eu achei que você era maior Cadê? Henrique tá aqui? Henrique tá aqui Salve, gente Um ano sem aparecer aqui, né? Oi, tudo bem? Prazer Nossa, João Bonito Um ano? Faz mais Tá louco É verdade, bem mais de um ano Faz uns oito anos É porque eu sou convidada, gente É muito bem É verdade Nunca me convida Ó, todas as vezes que elas vêm aqui pra São Paulo eu falo E aqui na Débora elas falam Não, a gente não gosta mais de vocês Hummm Todas as vezes Mas tá bom É Entendi Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Henrique? Vem cá Henrique E eu quero falar uma coisa também Eu acabei de ver o Henrique sozinho na sala e ele deu uma cambalhota Hã? Hã? Tô doido Sozinho? Ele não acordou Ele tava ansioso? Tava ansioso Tava ansioso porque a minha mãe ia chegar? Sim, sim Cadê o Henrique? Juro que tava, não, juro que tava Ele tava quieto Ele é namorado da Lava Girl Pra quem não conhece Eu esqueci o nome da Lava Girl Então é isso gente A gente vai gravar uns vídeos pra vocês Elas vieram ver a gente também Pra ficar tranquilo aí Fechou Gente, já faz um tempinho A gente tava lá na sala conversando Colocando papo em dia E a gente viu rolagem Elas tão ali na primeira sala E agora Vou chegar Já vou sentar do lado da Nicole Vou abraçar a sua A Maria já começa com a Cris Fecha, hein Igor A Maria já A Maria já vai entrar em ação Já começa com o modo natural dela E a Sarinha já deu toque lá pra ela Pra ela também colocar fogo no parquinho Vamos lá Tá, eu vou abaixar a câmera Que eu vou te regalar na miúdas Você viu do lado? Ai, eu não sei E eu não sei E eu não sei Eu acho que ele é da Lava É brincadeira de Sharkboy Era o Sinóbio que tava procurando. A gente descobriu. A gente tá deixando isso. O que seria legal se eu achar que foi? A menina acabou de chegar cadendo em cima da menina. Tô entendendo legal. Você, Maria Nicole. A gente vai ficar quietinha, eu não tenho nada a ver com isso. Por que você tá aqui do meu lado? Eu acabei de conhecer. Ah, mas ela já soltou um papo pra mim, agora é pouco. O que ela soltou? Você tá louco? Eu acabei de conhecer a ver se você tá louco. Ui, ai, ai. Menos dois sem respeito ao próximo. Niquinho. 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 Se fecha. Ai, gente. Eu só vou sentar aqui no sofá. Então, pare. Você tá louca, Maria? Você tá falando comigo não, né? Eu não fiz nada. Fiz assim. Não. Eu nem olhei pra ele, eu nem olhei pra ele. Você falou alguma coisa? Não. Não tem tempo. Entendeu? Não vou falar nada. Engrava aí. Olha que sonho. Mas se bem que tá bonito hoje, né? Oi, Yuri. Qual parte você tá tendo praça? Você. Você não sabe se colocar no seu lugar, não? Você acabou de chegar. Você depende da pessoa, né? Pra eu colocar no lugar. Ah. Então, faz alguma coisa? Ela tem que fazer em cima da... Eu vou fazer o quê? Eu não tenho nada com isso. Vocês estão tendo uma recaída nesse momento. Sim. Eu tô tranquilo. E eu sei que você também tá incomodada assim como eles trouxam. Você tá incomodada? Não, eu tô. Você tem crise aí, né? Mas... Mas... O que é isso? Vai, Nicole? Levanta. Vai ficar lá. Senta aí, do lado dele. Não, mas eu quero estar do lado dele. Eu só quero que você fique perto dele. Pra mim, tudo faz. Eu não conheço. Nem fiz nada. Vamos. Mano, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Tá carente? Tá carente, Igor. Aham. Aham. Certeza que a primeira coisa quando ela chegou aqui você pediu o número dela, foi não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não. Quer ficar fora e eu não tô sabendo pedir? Aham. Quer brincar de lava e eu não tô sabendo pedir? Vai. Não, você também é outra atária, né? Eu? Gente! Eu tô muito agrada. Vamos embora. Eu rio de nervoso. Eu quero ir embora. Eu tô mais, mais. Eu não fiz nada. Não, não. Eu sempre gostei mais de nada mais amarelo. Ah, para. Não, você tá metendo louco, Maria. Você tá metendo louco? Vai sempre passar aqui em mim. Você tá louca? Por que Deus? Você brinca? Maria, você tá pegando muito pesado, Maria. Chega, chega. Revela logo. Revela, revela. Que cheira, gente. É trollagem, menina. Ai, que ódio. É só um boa-vindas. Não vai vir. Gente, é sério. Não. Gente, ó. Você já quer ir embora. O Henrique tava bem incomodado, Henrique. Eu tava quieto. Ele tava muito nervoso. Pois é. Ela ia caída lá no chão aí. Eu tô lá pra fazer com quem? Comigo ou Henrique? Com você e com o Henrique. Gente, gente. Ah, então eu fui trollada tipo a toa outra. Agora eu pedi perdão. Se me chingou de otária. Se me chingou de otária, gente. Tchau.